A chuva tão esperada chegou para diversas cidades aqui do estado do Rio Grande do Norte. Na noite desta segunda-feira de carnaval, choveu no interior e durante a madrugada aqui em Mansoró também. A previsão do tempo segue indicando possíveis chuvas. E quem tem mais informações pra gente é a nossa repórter Thaisa Nunes. Boa tarde, Thais. Como é que está o tempo por aí? Como é que são as previsões pra hoje? Oi, Natália. Boa tarde pra você e boa tarde pra você de casa também. O tempo por aqui, como vocês podem ver aqui ao meu redor, né? Tá nubladinho, céu bem cinza, mas tá um mormaço danado, Natália. Choveu de manhãzinha, deu aquela neblina, cheirinho de chuva pela manhã. Mas, por enquanto, tá só nublado, tá um mormaço, tá aquele calor, não tem um vento. Mas o esperado é que chova à tarde. Eu espero por isso porque eu não aguento mais calor e eu acredito que ninguém de Mansoró aguenta mais calor, Natália. Olha só, apenas 6 milímetros de chuva no Redenção, 4 milímetros no Bom Jardim, 1 milímetro no centro e 2 milímetros no Dom Jaime Câmara, que são os pontos onde há o monitoramento pluviométrico. Pro restante do dia aí, a previsão é ainda de tempo, dublado como a gente vê agora, com 60% de chances de chuva. E olha só, essas informações, quem nos passou, Natália, foi o meteorologista José Espínola. E olha só, choveu em 72 cidades de ontem pra hoje, aqui no Rio Grande do Norte. E onde mais choveu foi em Serra Negra do Norte, na região central. Foram 118 milímetros. E esses dados são da Emparnia, a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte. E aqui em Mossoró choveu, fazendo aí uma média, só 0,8 milímetros. Pouquinho demais, Natália. Mas a gente espera que essas chuvas comecem agora da metade de fevereiro pra aí março, abril, maio. E junho e julho já começa ali a acabar. E agosto começa a nossa estiagem. Mas, por enquanto, bora pensar na chuva, não é não, Natália? Mas lembrando que essa média de milímetros, né, varia de bairro pra bairro. E em outras cidades do interior, choveu bem também. Em Assu, onde a chuva chegou ainda ontem à noite, ficou durante toda a madrugada. Também está já Marcelino Vieira, Afonso Bezerra e Major Sales. Também choveu lá em Caraúba, cidade de Vonúvio e também de Francileno, Natália. E olha, tá calor, tô suando, tá um normaço danado, tá nublado. E eu espero que chove agora de tarde pra eu tirar aquele cochilo gostosinho demais. Aí só ouvindo o som da chuva.